MÚSICA 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 Cá estamos mais uma vez na Casa do Tonho, Casa do Tonho, onde meu amigão Carlos aqui, my brother, trouxe aqui para comer o que ele disse ser a comida mais tradicional aqui do México. Eu achava até então que tacos ao pastor era a comida mais tradicional. Não, como você é burro. Mas ele disse que não, ele disse que tem o famoso Pozzoli. E é isso que a gente pediu. Dois Pozzolis, uma sopa com cabeça de cordeiro e outra... É porco? Cabeça de porco. Cabeça de porco e outras coletes no corpo do bichinho. Na verdade eu prefiro um sanduíche de presunto. Então vamos lá, esse vídeo é pra mostrar pra vocês a comida mais tradicional aqui da cidade do México, Pozzoli. E aqui estão as pimentinhas, ó. As pimentinhas cabulosas aqui, ó. Cabulosas, as pimentinhas assustadoras. Não é não, meu amigo. 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 Não é nada. Bom, enquanto estamos aqui aguardando o Pozzoli, veio a bebida que eu pedi. Na verdade se chama porchata. Porchata eu já tomei em outros lugares aqui no México. E nada mais é do que um suco de arroz. É um suco de arroz aqui, ó. E aqui eles colocaram uma canelinha por cima. Então parece bem um arroz doce com um formato de suco. E chegou mais comida aqui pra nós. Estas são tostadas. São tostadas. São tortillas fritas. E se come sempre com o Pozzoli. Este é um serviço de Pozzoli. Trae limão. Para que puedas colocar. Trae seu exprimidor. E tostadas. Ahorita vão trazer um pouco de crema para que podas echar. Ok. E aqui estou. Chegou o famoso Pozzoli. De cabeça de porco e carne de porco. E agora chegou a minha vez de provar Pozzolinho. Muito bom. É uma mistura de tempero. Bem forte. Os temperinhos. Mas não é muito apimentado. E aqui temos pedaços de carne. Dizem que seja um pedaço da cabeça também né. É muito bom. Eu falei hoje num artigo que eu escrevi. Que eu postei no Instagram. A comida do México. Eu acho que é a melhor comida que eu já provei viajando pelo mundo. Essa comidinha aqui ó. Eu queria que ela se materializasse com uma pessoa. Para eu poder casar. Que é muito bom. Vocês não tem ideia. É muito gostoso. Hum. Nossa. Será que estava bom? Será que estava bom? Galera. Sem exagero. Acho que foi uma das melhores sopas que eu já tomei na minha vida. É muito bom. É muito saboroso. É muito gostoso. E se você vier para o México. E não provar um verdadeiro pozole de cabeça de burco. Você é um mamão. Muito bem dito. É um mamão. É um mamão. Quer saber o que que é um mamão? Lê os comentários. Eu vou deixar explicando o que que significa mamão. O que é um mamão? Obrigado. Está picado. Ok. Obrigado. Isso aí. Estou aqui no México. Explorando uma região aqui agora. E provando mais uma comidinha de rua. Os taquitos que não podem faltar todo dia. É igual pão no Brasil. Tem que comer todo dia para ficar fortinho. Então é isso aí. Essa é a arte de comer um taco sem derrubar. É. Hum. 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 Amém. 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 Amém.